E aí, Tinho, o que é que tu acha aqui da parada aqui? Tá fazendo nada? Muito boa tarde aí a todos aí que tá aí no empenho aí desse serviço aí, desse tampa-buraca aí Quero fazer um agradecimento ao meu amigo Reis aí, da Secretária de Obras aí, viu meu amigo? Um abraço pra você aí, ó, viu? Obrigado aí por você ter mandado a sua equipe, viu? Aqui no setor de Chacas e Ipiranga Tá fazendo essa obra aqui, entendeu? Grandiosa pra gente aí E tamo muito feliz aí, viu meu amigo? Um abraço a vocês e um feliz 2018 2019, pô Caralho, velho Vai, fala 2019, tá acabando aí 2019 Não, mas tem que tirar 2018